de imunidade que eu comprei pra você tomar, você não tomou. Não vou tomar. Ele é bom ou não é? É xarope de imunidade? É, caloba isso aí. Caloba? É, é o xarope pra melhorar a imunidade. Pesquisa pra você ver depois. Alguém sabe o que que é aí? Caloba? Caloba. Coisa de velho. Minha mãe falou, irmã me falou uma vez aí, eu lembrei. Que coisa de velho? Caloba. Toma, os dois da doutora Ana. Sensacional, galera. O que você vai falar com essas pessoas? Você tirou o auxílio? Não. Dá pra balada ainda desse jeito. Dá pra um porco em Rio? Vamos. Porco em Rio. Porco em Rio, a gente tá no quarto. Quarto? Quinto show da semana? Nem sei. Não sei nem que dia é hoje. O seu terceiro. Quarto. Quinta. Sexta. Hoje foi sábado? Hoje é sexta. Hoje. Hoje. Agora é meia-noite. Agora é sábado. Agora é sábado. Então foram quatro shows essa semana. Já. Tipo isso. Ai, ai, gente. Vamos lá. Mas a gente vai estar igual a Piaçu. São Paulo. São Paulo. Dez shows essa semana? Dez shows? É não, é? É diretão? Sem folga? Não, dez shows essa semana, não. Não, a semana não tem como... Não, não. Mas dez shows sem folga, direto. É não, é? 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 Gente, tem um bate e volta Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, é isso? Santa Catarina. Ai, Jesus. Eu tô passando nada com nada. Queria o show do Ceará. Queria. Eu queria. Eu queria. Faz um show do Ceará pra mim. A gente não fez um agora? Mas eu quero outro. Com dois dias de foco. E tá pipoca. Dois. Um dia ficar na fora. Na praia. É. Cano quebrado. Cano quebrado. Tchau, galera. Vou tomar meu banho. Daqui a pouco eu faço uma livezinha lá no busão. Que agora a gente tá até sem assunto aqui. Tá tudo muito parado. Mas tamo até sem assunto. Beijos. E tá tudo muito parado. E tá tudo muito parado. E aí